Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um novo combo que está sendo muito utilizado no servidor chinês. Sim, o Persephone trouxe o seu marido para o meta, o Hags. Estou vendo uma bastante frequente, ó. Eu vejo aqui no meta do chinês mais que Cano de Gêmeos, Milo Divino, vamos ver uns personagens aí que caiu de Tyr normalmente, um Xun Divino. Então, só do Hags aparecer bastante, cara, é uma outra vibe. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês três gameplays, né? Vou comentar um pouquinho aí e vocês vão vendo como que é essa luta. Obviamente, como a luta vai estar passando direto, sem pausa e vai ter várias coisas que eu deixarei de comentar. Então, se vocês quiserem voltar à luta, voltar ao vídeo, pra vocês fazerem uma análise mais detalhada, fique à vontade também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NerdSank, Seiya Awake. Então, bora lá dar uma conferida. Primeiro aqui, então, a gente vai na gameplay do servidor A1 aqui, tá? Do servidor chinês, então são um top 50 que eu procurei as gameplays. E pra quem não entendeu por que o Hags tá no meta, é porque ele tem duas estratégias com a Persephone. Primeiro, pra quem não sabe, né? Eu tenho o Hags upado aí. Ele tem o poder de, quando ativa o Eclipse na rodada 3, normalmente, ele suga 30% da vida máxima do inimigo. E a Persephone também suga aí 10% da vida máxima do inimigo. Lembrando que não é acumulativo, né? Então, o Hags vai tirar 30% do PB máximo, dos 20% que a Persephone já tirou. Então, ele vai tirar mais ou menos os 80 e poucos por cento. Ó, quando ele ativar, o inimigo já vai estar com os 80% mais ou menos, né? E o que vai acontecer? Qualquer tapinha já causa muito dano. Isso mesmo. E outro detalhe também que comba com a Persephone é que quando o Hags faz o time virar Espectro, o que que acontece? Todo mundo sabe que o Espectro, o Hags, tem 10, 20% da vida máxima. Não me recordo agora. Depende aí do level da skill. A Persephone vai tancar os 20%. Obviamente, o dano vai quase todo pra Persephone, mas a gente sabe que a Persephone vai estar com a vida quase finita. Sugou bastante vida aí. O time de baixo tá usando o Xion pra Persephone tancar ainda mais, por exemplo, né? Então, tem várias estratégias que você pode utilizar com esse combo. Mas um dos atacantes mais efetivos vai ser Thanatos, né? Já que o Thanatos, dependendo se o inimigo tem controle ou não, o Thanatos vai atacar, vai causar dano em área. E na rodada 3, o Thanatos vai causar muito dano. Só que o time de baixo aqui, ele tá um pouquinho na vantagem por causa do Abafka, né? Que vai diminuir o dano. A rodada 3 é a rodada do Perigo aqui. O Rags, que a gente sabe que ele não tem um dano UAU, assim, já consegue dar hit kill. Então, aqui, uns 70 mil de dano já é equivalente a um hit kill. Mas a galera aqui gosta de utilizar o contrato do Rags, né? Porque a galera é tudo aqui 4555, pelo menos, os Rags, né? Então, beleza. Olha só, o Thanatos. Ele deu com a sua skill 2, já deu tudo no Rags, que a gente sabe, né, que ele é um personagem bem tancudo. E olha o dano do Thanatos aí, né? Batendo, lembrando que tá transferindo o dano pra Persephone também. Então, não dá pra vocês verem tão efetivo assim, por causa da Persephone que tá aqui de Rags contra Rags, beleza? Então, vamos continuar aqui, pra finalizar. Ó, aqui o Rags deve usar na Persephone. Aí, bateu nem sei quantos mil nela, mas o cara desistiu. Então, isso aí é um pouquinho do combo e do tigrão aí, pra vocês verem ele em ação, tá certo? Agora, vamos para a próxima replay, que eu separei aqui pra vocês, que já é do top 21. E aproveita esse momento também, pra deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, vocês estão ligados. Trazendo aqui, novamente, temos o Rags aqui, mas o inimigo de cima não vai ter... Não, ele tem a Persephone. A Persephone aqui tá em todo canto. E reparem, o Comandante Pandora não joga, tá? Porque a Comandante Pandora é counter da Persephone, então, provavelmente, ela tá no top 1 banido aqui do servidor chinês. Pra quem não sabe, a Comandante Pandora anula todos os efeitos da Persephone. Só isso. Então, quer jogar de Persephone? Bane comandante. Ah, eu tô adorando isso, porque é bom que os inimigos... Bane a Comandante, que eu já bano a Comandante sempre, né? Nas minhas lives, não tem Comandante Pandora. Então, ok. Então, o time de baixo tem o Rags, o time de cima não tem, né? O time de cima não tem o Tanato, o time de cima tá bem fraco aí, mas ele tá com o Hypnus, que inclusive vai sair o vídeo amanhã comentando sobre o Hypnus no DG, né? O tão bom ou não que ele ficou, tá? Vai ser, talvez, aí o próximo vídeo no canal. Eu fiz aí pra conferir as 50 gameplays aí o que tinha disponível pra ver, pra trazer pra vocês. Então, beleza. Então, vamos esperar aí. Enquanto isso, é só a preparação, né? O time, como vocês podem ver, é somente Tanker. Não tem ninguém aqui de PV e defesa B e C. É somente galera Tanker, tá, galera? E aí, pra quem tem um Rags, o Pab, vocês ficaram hypados em saber que ele poderá ser jogável? E tá muito jogável. Graças a Persephone, a galera tá... tá demorando, né? As lutas não estão sendo encerradas, normalmente, na rodada 2. Não que as lutas estejam gigantescas, né? Mas... Tem aquela coisa de explodir na rodada 1, rodada 2. Tá bem difícil de acontecer. O Hypnus já começou a neutralizar aqui. Né? O... Chiriu. Então, beleza. Sugou mais a vida ali, novamente. E aí, já vamos começar aqui. A Indowhout não ativou, né? O seu Eclipse, então a galera ainda tá com bastante vida. Agora sim, agora é a hora, hein? A hora é do... Fique atento pro inimigo. Mas como ele tem a Persephone, vai ser um counter, mas aí ele já usou a estratégia do... Utilizar o Eclipse no Shiryu. Ó, o contrato. Cara, usar o contrato no Shiryu, véi. Geral tá fazendo isso. Shiryu se mata sozinho. Tá muito lindo isso. Tá, beleza. Ó, vocês podem ver que a Persephone também não tá usando muito a sua skill 2 e tal. É bem complicado isso. O Shiryu já volta, né, véi? Mó... Ladrão. Ativando o escudo ali, que eu vi. Que eu acho que ele, pelo menos, fez a animação de ativar o escudo. Ó, ativou o escudo aí, já. O escudo dele bem pouco, né? Que ele tá sem vida. Aqui, ó. Tá vendo, ó. O Shiryu tankando. Porque... Ele não causa mais de 20% na vida do Shiryu. Então isso aí é muito roubado. Aqui, essa gameplay eu separei pra vocês verem. É... A Persephone combando com... Com Hags, né? Na forma espectro. Não lembro se ele vai vencer aqui o... O cara... O time do casal, né? Ó lá, ó. Viu? Tankando demais. Ela, mesmo na forma espectro, ela tem muito PV, né? Eu não sei se ela fica armazenada com o PV que ela tava na hora que ela faleceu. Que eu imagino que sim, tá? Agora, já tinha sugado ali, sei lá. Mais de... 200 mil de pontos de vida. Aí deveria ter 400 mil de pontos de vida ou mais. Então olha o dano aí que... Tá causando o Shiryu também. Tá pensando, né? A Persephone faleceu. Eu não sei se o time de baixo vai vencer, não. Vamos ver. Virou lenda. Ah, o time de cima vai vencer aí, ó. Ele vai sacrificar o Shiryu dele agora. Aí o Mil vai arrebentar, né, velho? Porque ele não tá mais com a Persephone. Ó o dano desse Mil. Ó, porque aqui a Persephone já arrancou 30% do PV máximo, né? A Persephone já ativou o seu efeito. Então essa aqui, embora perdeu, né? O objetivo dessa replay é mostrar que quanto tá na forma espectro, cara, a Persephone ainda é tanque e ela ainda tanca caso o inimigo queira dar a kill em outro personagem. Agora nós vamos pra última replay aqui do top 35 do servidor 1 aqui, do chinês. Aqui nós temos... Ah, tá no time de cima, tá? Eu gostei dessa gameplay porque temos o Minus, temos o Shaka de Virgem, né? Que é bem diferente, mas como vocês podem ver, tem a Persephone em todo canto, galera. Tá em todo canto. Então acaba aqui. Embora é um combo bem da hora, a Persephone do inimigo limita o seu combo de Persephone, de Persephone mais Hags, é um pouquinho mais efetivo. Vocês vão ver isso, eu separei acho que na gameplay do Hypnus, tá? Mas o Hypnus, ele vai tá com... Nesse combo aqui também, que vai ter uma replay lá, seu nome é Gun, só achar ela de novo. Vai ter uma gameplay lá que um stack do Hypnus já arranca tipo 30% da vida do inimigo ditão e fica sugando mesmo. Então temos aqui o Minus, se alterando ali. Cara, eu queria muito essa skin do Hypnus, véi. Muito top, muito top mesmo. Ah, a skin do Shaka, né? Pra quem ainda não viu ela em ação. Ah, a Yafo de Sangue, a galera gosta muito de utilizar a Yafo de Sangue aqui. Em Shiryu Divino e em Aldeba Divino, véi. Tô duvidando que esse Shiryu Divino deve tá também pra combar com o Aldeba, né? Aí, ó, esse Minus aqui tá jogando muito, véi. Ah lá, o Taji a Fugue Sangue também, ela marcou, tá vendo? O Shiryu, o raio do inimigo. Aí, a Persephone vai tancar geral ali. Só que aquela lance, né, Arashi, que é flop, né? O inimigo não tem debuff. Cara, olha só a vida da Persephone. Tá atacando a Persephone. E ela ainda tá com shield, né, véi. Super roubado isso. Aqui ainda vai ficar lá no final da fila, né? Porque o time do inimigo aqui, né? O Dug de cima. É todo rápido, né, cara? E aqui o Shiryu ainda tá protegendo a Persephone. Então, arrancou aqui a vida. Máximo, então qualquer tapinha aqui já barra com os 20%. Mas assim, cara, o Shiryu parece que ele cura mais que a Saori, véi. Porque misericórdia. É muito shield. O Tiro que tá bugado, né? Por mais uma semana aí, pelo menos. No servidor global. Aí, sugou mais a vida ainda. Aqui, a Atena de baixo vai eliminar o Shaka. Não, eliminou a... Ah, não. Foi o Atena de cima, né? Encontrou a Atena dele. Foi esperto. Aqui ele tá neutralizando o Xion, né? Por causa daquele combo do Xion mais Shiryu Divino, né? Ele tá neutralizando aí o Xion pra... O Xion não embaça. Ali ele gastou as energias dele. Aqui ele já buscou a Atena, né? Aqui é um kill, né? Literalmente, mas vai pra Persephone. Virou lenda. Ativou ali. Não dá nem pra saber quem que tá atacando. Aqui tá meio bugado, aqui, né? Embaixo, porque não dá pra saber se tá ativado aqui ou não, né? Acho que eles fizeram... Ah, é por causa da skin, né? A skin alterou a esquema de cores. Então é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho do combinho do Hags, mas Persephone, infelizmente, não dá pra mostrar o tanto de dano que eles causariam, porque é Persephone e Persephone não deixa causar dano. Mas eu acho que eu já vi algumas gameplays aqui que o Hags, por exemplo, causava 70 mil, dava kill nos inimigos com esse combinho. É um combinho que eu acredito que vai entrar, provavelmente, no servidor global. Então se você tem um Hags upado ou tem vontade de upar ele aí, alguns upskills a mais, não é o personagem que eu recomendo, porque até mesmo se banir a Persephone, obviamente, você não vai usar o combinho, né? É, dois. Então precisa dos dois aí em campo. Mas pelo menos a gente poderá ver um personagem aí que é querido por muitos jogadores e vai ser mais uma opção de gameplay pra gente ver algum time diferente no PVP também, né? Um time aí super tanque, como vocês puderam ver. Que é o que eu sempre falei do Hags também, ele é muito bom para time tanque. E a Persephone é muito bom para fazer o time tanquear. Então, casou, né? Literalmente. Então é isso que eu vou fazer Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esqueça que quando eu postar o vídeo do Hypnus vai ter mais um pouquinho da gameplay também. do Hags, beleza? E é isso. Para mais vídeo, vai ter alguns dicas nos Hags. Exame na tela. Valeu e fui!